Música Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento, Mariano, que Deus o abençoe. Nós iniciamos louvando a nossa mãe e pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós celebramos, santos Marta, Maria e Lázaro, foram grandes amigos de Jesus. Muitas vezes, eles se hospedam em Betânia, na casa desta família. Que nós sejamos também bons hóspedes de Jesus e de nossos irmãos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, defendê-as de todo o perigo. Dá saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoai, Senhor, as famílias, casas e objeto de piedade. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.